E agora o Homem que Mordeu o Cão, uma oferta de soluções de poupança e proteção Montepil junto a nós e também a Summerpack Homes Place, seis experiências para escolher, ative já em homesplace.pt O Homem que Mordeu o Cão Esta acabou de chegar e eu tinha ideia de contar, eu não sei se vocês têm Paypal, aquele método para pagar coisas na neto, pelo menos sabem o que é, não é? Sim, sim, sim. Eu recebi aqui uma notícia gira envolvendo o Paypal, foi enviada por um ouvinte nosso, o Carlos Miguel dos Santos, o que se passou foi que um utilizador americano do site, Chris Reynolds, foi consultar a conta dele de Paypal e constatou que lhe tinha sido depositada na conta uma quantia tão grande que eu nem ia conseguir ler. Estamos a falar de um valor com 17 dígitos, ou seja, durante umas horas, Este pacato cidadão recebeu de uma vez na sua pequena e humilde conta de Paypal o equivalente a mil e trezentas vezes o produto interno bruto do mundo. É lá. Este tipo foi durante minutos o homem mais rico do universo, de toda a história passada, presente e futura da humanidade. Durante minutos este tipo podia comprar países e não o fez. Que idiota. Diz-me que ele fez um print 30, só para guardar isso. Eu acho que ele nem conseguiu ter presença de espírito para fazer isso, mas a gente ficou embasbacado e era à altura Paypal deu pelo erro. O que que aconteceu? Foi um erro, foi uma estupidez. Ah, passou um erro, foi um erro. O erro mais estúpido sempre da história dos sites que envolvem dinheiro, eles depois reconheceram. Ok, foi uma estupidez, de facto. Ó pessoal, creis babas no corpo provocadas por mosquitos? Agora eu não sei a ser que eu já comi o canal hoje. Não, mas sabes que eu sou quase imune. Se não quereis, deixai de beber cerveja. Foi o homem que mordeu com o bom dia. Não é só isto. Não, não, preciso de explicações para isso. Então nesse caso, já que insistem, há um estudo divulgado há dias na revista do Smithsonian Institute, publicação que, como vocês sabem, eu assino, juntamente com a revista Ana Mais Atrevida. Este estudo científico, esta piada começa a ficar gasta, este estudo científico diz que basta uma pessoa beber a cerveja contida numa garrafa para que os mosquitos a escolham como o alvo preferencial das picadelas. A fusão entre o álcool libertado no suor e o aumento da temperatura do corpo são uma delícia para os mosquitos, porque ninguém sabe. Mas no fundo, quem pode censurar os mosquitos? É verão, eles querem uma mina. Claro, querem uma coisa fresquinha também. E desde estudo, para além dos bebedores de cerveja, os mosquitos têm também uma grande preferência por mulheres grávidas. Mas provavelmente na cabeça do mosquito, ou se está a pensar que uma mulher grávida é de uma vez braço principal e sobremesa. Se eu picar com um jeitinho na zona da barriga, talvez tenha sorte e chegue lá ao fundo. Bom, basta de fantasias, falemos de coisas sérias. Ser professor não é uma profissão fácil, não senhor? Nós vemos cá em Portugal os professores a queixarem-se da sua situação profissional. Imensos protestos contra o ministro Nuno Crato. Mas a verdade é que o Nuno Crato pode dar-se por feliz de não ser ministro na Zâmbia. Os professores da zona de Siavonga, lá na Zâmbia, organizaram-se num protesto... Oi? Siavonga? Sim. Gosto. Siavonga quer dizer que temos concerto. Não, claro, chama-se Vonga. Mas, vai imaginar que fosse uma pessoa do Norte a dizer... Eu quero ver o Vonga. Bom, os professores da zona de Siavonga, na Zâmbia, organizaram-se num protesto e ameaçam abandonar as escolas onde trabalham, caso a verdadeira tortura, porque estão a passar, não termine. E que tortura é esta? Ora bem, estes professores da Zâmbia queixam-se que as suas camas têm sido invadidas por mulheres invisíveis que os forçam a fazer amor com elas. Há aqui declarações que vale a pena ler de um líder da comunidade, do Sr. Sinadamboé. Num comunicado oficial ele diz, e passamos a citar, os professores reclamam que têm feito sexo com mulheres que eles não podem ver. O que acontece desde há três semanas é esta parte. Como se não bastasse este flagelo, surge agora também uma professora que diz, também eu fui atacada por um homem invisível quando dormia ao lado do meu marido. Ela diz que o homem invisível a despiu e fez sexo com ela. O marido sempre a dormir. Todos concordam num ponto, isto é bruxaria. Bruxaria contra os docentes. E daí que eles se organizem em protesto. Eu acho que isto sim são notícias. Eu adoraria viver num país em que a feitiçaria é encarada com a naturalidade com que nós aqui encaramos, sei lá, a gripe. Num desses países, vocês pensem nisto, Num desses países, o homem que mordeu o cão era um programa de grande informação. Eu seria José Alberto Carvalho. Boa noite. Os ataques de mulheres invisíveis a professores continuam. Em declarações à agência Lusa, o ministro Nuno Crato diz que irá hoje mesmo executar uma dança todo nu à volta de uma fogueira. Foi o homem que mordeu o cão. Bom dia. Meu Deus. E depois grandes debates pela noite fora. O fórum aberto ao público. Deixa-me só limpar a imagem do Nuno Crato todo nu a dançar à volta de uma fogueira. Era preciso só me concentrar um bocadinho para se vai embora. Pensar em coisas bonitas. E foi o homem que mordeu o cão. Uma oferta de soluções para a pança e proteção Montepiú, junto a nós. E também Summerpack Homes Place. Seis experiências para escolher. Ative já em homesplace.pt O homem que mordeu o cão.